Pessoal, vamos falar sobre Taproot, que já tá valendo, hein? A partir de hoje, por volta das 2h40 da madrugada, ativou o Taproot e já tá funcionando na rede Bitcoin. Vamos entender o que significa Taproot, o que muda pra quem tem Bitcoin e pra quem não tem, e quais são os próximos passos agora da moeda, né? Essa notícia foi sugerida por Carlos, tem churrasco de gato no protesto do MBL, Rosa Weber já foi uma MILF de sucesso, piririm, piririm, piririma, alguém olhou para mim e rei dos piratas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bitcoin, vocês sabem, é um sistema de código aberto que não tem um proprietário, existe um grupo de desenvolvedores que trabalha em cima do código, porque como todo software, ele precisa de atualizações, e de tempos em tempos acontecem essas implementações novas, né? Dessa vez foram várias implementações, de uma vez só, foram três BIPs, né? BIP é Bitcoin Improvement Proposal, ou seja, proposta de melhoria do Bitcoin. Então alguém propôs uma melhoria para o Bitcoin, isso passa por um processo de aprovação, a rede toda vota nisso, todo mundo que tem um full node pode votar nisso daí, um full node é uma aplicação como essa, que é a aplicação do Bitcoin em si, e isso foi aprovado. Então, quando teve, essa votação aconteceu no início do ano e foi aprovado para entrar em vigor agora no bloco 79632. Então no bloco 79632 iria entrar em vigor o chamado Taproot, né? Que é essa alteração do Bitcoin. Essa é o chamado de Soft Fork. A maior parte das alterações do Bitcoin é um Soft Fork. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, se você, por exemplo, tem Bitcoin em algum lugar, você não precisa se preocupar. Não vai mudar nada para você. Se você tem Bitcoin na Binance, numa corretora qualquer, não vai mudar. Se você tem Bitcoin numa carteira qualquer, não vai mudar. Se você tem um full node, se você tem um nodo Bitcoin rodando na sua máquina, como esse daqui, pode ser que você, é recomendável que você atualize para a versão mais recente. Essa versão que eu estou rodando aqui já é a versão mais nova, que é a V22.0.0, já tem o Taproot nela. Então, já está tudo funcionando aqui. Se você tem um full node, convém você atualizar também. E aí, veja, como é que funcionam essas coisas? Por exemplo, se você pegar uma corretora como a Binance, ou qualquer corretora aí, na verdade, ela tem um full node desse aqui também para gerenciar as contas dos usuários. Entendeu? Então, ela vai ter que fazer essa atualização. Você que tem Bitcoin naquela corretora, não precisa fazer nada. Eles vão fazer isso automático, mas eles vão ter que se preocupar com isso. Quem tem um full node, quem faz mineração, tem que atualizar. O resto do pessoal continua usando como usa hoje. Uma carteira simples, qualquer que você baixe, ela não vai também alterar grandes coisas, não vai ter nenhuma alteração imediata. Essa alteração, na verdade, do Bitcoin, está sendo uma alteração muito tranquila, muito diferente da última. A última alteração, que foi a entrada do SegVit, lá no 2017, foi uma guerra, porque, ao contrário dessa atualização, que está todo mundo mais ou menos de acordo, a atualização passada, tinha muita gente que não concordava com essa implementação do SegVit, preferia uma outra alteração do Bitcoin, que iria aumentar o tamanho do bloco, coisa e tal. E, em 2017, teve uma guerra danada na comunidade, e acabou que se houve uma divisão, foi criado o chamado BCH, ou Bitcoin Cash. Ou seja, foi criada uma outra moeda a partir do Bitcoin, para onde foram essas pessoas que não concordavam com o SegVit. Mas, no final das contas, o SegVit, ele entrou em operação no Bitcoin, hoje em dia já funciona muito bem, já está tudo implementado aqui. Enfim, o que é essa alteração? Na prática, em termos de valor do Bitcoin, coisa e tal, não muda nada, tá, gente? O que muda é o que você pode fazer com o Bitcoin daqui para frente. Então, olha só, a primeira coisa é, as alterações são essas três aqui, né? A BIP340, que muda o algoritmo de assinatura digital de curva elítica para a Schnorr. Então, a assinatura Schnorr é uma assinatura que todo mundo sabe que é melhor, mas ela era protegida por propriedade intelectual até pouco tempo atrás. Felizmente, acabou esse período, A propriedade intelectual ainda é uma praga que tem aí na humanidade, infelizmente, atrasa todo mundo, então não se podia usar isso porque era proibido. Agora já caiu em uso público, então o Bitcoin passou a usar essa assinatura Schnorr que ela tem uma série de vantagens. Ela torna as assinaturas mais simples, ela permite fazer conjuntos de assinaturas diferentes, de várias chaves, assinaturas múltiplas, dois de três, um monte de coisa que dá para fazer com o Schnorr, né? E principalmente, diminui o tamanho da assinatura que é uma coisa importante, como vocês sabem, o Bitcoin tem uma preocupação de não ter um bloco muito grande, não trafegar muita informação, justamente porque uma das características, lembra, o Bitcoin é focado em sobrevivência num ambiente hostil, o governo resolveu cancelar o Bitcoin, não quer deixar mais passar transação de Bitcoin. Então, eles mantêm o bloco pequeno, justamente porque você consegue usar, por exemplo, dispositivos Lora, que são aqueles dispositivos para pequena quantidade de dados, você consegue passar essas informações sem sobrecarregar a rede, e assim o Bitcoin continuaria funcionando mesmo num ambiente que, por exemplo, a internet tenha sido desligada pelo governo. Então, a preocupação do Bitcoin é sempre diminuir as coisas e essa assinatura de Schnorr ajuda nisso também, né? Além disso, a assinatura Schnorr também pode ser usada para contratos inteligentes, principalmente junto com a BIP342, nós vamos ver mais adiante. Pois bem, a BIP341 ela inclui, incrementa o SegVit, que já foi implementado em 2017, e melhora a privacidade do Bitcoin em transferências, ou seja, isso é uma preocupação que todo mundo está tendo neste momento, por quê? Lá nos Estados Unidos já existe um grande número de mineradoras dentro dos Estados Unidos e tem algumas que estão com aquela brincadeirinha de obedecer ao governo americano e o governo americano colocar uns endereços que não podem ser transacionados e aí a mineradora não vai incluir aquilo no bloco. Então, ou seja, isso pode gerar um problema. A gente falou sobre esse ataque lá atrás num vídeo lá no Visão Libertária, Bitcoin bom, Bitcoin ruim, ou seja, o ataque contra a fungibilidade do Bitcoin. Então, esse BIP 341 é importante justamente porque tira essa possibilidade, você consegue ter um pouco mais de anonimidade nas transações para se proteger desse tipo de ação do governo. Ela também introduz o MAST, Merkely Zed Analysis Analytic Script Tree, alguma coisa assim. Não interessa muito, um Signature Tree. mas basicamente ela permite formas de você usar isso com contratos inteligentes. Aliás, todas essas três coisas aqui têm em comum esse aspecto de encaminhar o Bitcoin para a área de contratos inteligentes. Veja, ninguém nega que o Ethereum teve um grande sucesso justamente por essa capacidade dele rodar contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? É um códigozinho que você coloca lá na rede Bitcoin e aquele código ele vai executar independente de ação de alguma pessoa. Então você pode fazer, é um contrato mesmo que ele se auto-executa. Por exemplo, você pode dizer que um endereço vai pagar para o outro tantos Bitcoin e depois vai descontar em parcelas com juros de tanto ao longo do tempo. Isso vai ser feito automaticamente pela rede. Então não tem interação humana ali, isso é feito automaticamente. Isso abre um monte de possibilidades. Toda a indústria DeFi que tem hoje, que é uma quantidade enorme de iniciativas DeFi que pretendem justamente substituir o sistema bancário, nada mais do que isso, fazer com toda essa parte de empréstimo, câmbio, enfim, tudo isso automático, sem ter ninguém do outro lado. Não tem uma pessoa lá, tem um algoritmo que faz o processo. Então, essas alterações também possibilitam isso no Bitcoin. Mas isso é uma coisa que vai acontecer mais adiante. Isso aqui, ela possibilita isso no Bitcoin. A construção disso vai ser numa segunda camada do Bitcoin e uma coisa que vai acontecer ainda mais pra frente não é imediato. Mas, isso é uma coisa que o pessoal tem que ficar atento. Porque o Bitcoin, ele tem uma segurança muito maior do que do Ethereum. O Ethereum é uma moeda centralizada. Tem lá o Vitalik Buterin que é a cara do Ethereum, que manda no equipe de desenvolvimento. Então, no final das contas, ele é sempre um risco. O governo, um dia, falar, é legal esse negócio de Ethereum, pois é, vou pegar pra mim. E acabou o Ethereum, não tem jeito. Então, o Bitcoin podendo fazer esse tipo de coisa, existe uma tendência muito grande de várias dessas iniciativas terem um sucesso muito maior no Bitcoin do que em cima da rede da Ethereum, uma vez que agora o Bitcoin também permite esse tipo de coisa. E, finalmente, a BIP342 faz justamente, inclui ou melhora a linguagem de script do Bitcoin. Já existe uma linguagem de script do Bitcoin desde o início. Aliás, o Ethereum copiou o script do Bitcoin, mas melhorou e justamente por isso que deu certo. Então, eles fizeram agora, eles melhoraram o script do Bitcoin pra acompanhar as mudanças que estão tendo por aí, né? Então, essas três alterações aqui, basicamente, elas vão nesse sentido. Dar mais anonimidade às transações, então, ter menos possibilidade de governo ficar interceptando de onde que veio o dinheiro pra onde que foi o dinheiro. Permite também a execução de scripts em uma segunda camada e otimização de forma geral, diminuição de tamanho e coisa e tal. Então, é uma alteração muito grande, é uma alteração muito boa, tanto que não teve nenhuma briga dessa vez, 2017 teve uma briga enorme, coisa e tal, dessa vez não teve briga nenhuma, todo mundo adotou. Tem um texto aqui do portal do Bitcoin também que explica em português esses itens, vale a pena aí quem quiser ter um entendimento um pouco maior aqui. É basicamente o que eu falei aqui também. Ah, sim, tem um detalhe que eu não mencionei que é justamente que ele traz algumas melhorias para a Lightning Network. O que é a Lightning Network? O Bitcoin em si é uma rede construída para resistir à pressão do governo. Esse é o foco dele. Só que isso faz com que necessariamente ela seja lenta, ela não pode ter uma escalabilidade muito grande. Então, qual é o problema disso? Como é que você vai comprar um cafezinho na padaria com Bitcoin? Você não compra, porque o Bitcoin leva no mínimo 10 minutos para confirmar uma transação e a taxa de transação é uma taxa relativamente alta. Então, na verdade, o Bitcoin acaba funcionando como uma reserva de valor e uma casa de clearance. Ou seja, na verdade, você vai ter pequenos bancos, vamos chamar assim, que são as Lightning Network. Lightning Network não é uma só, são várias Lightning Network que você tem por aí. Cada entidade implementa a centralização daquilo ali e a Lightning Network faz a transação instantânea e depois de tempos em tempos ela faz o clearance na rede do Bitcoin em si. Então, isso é muito barato. Aí sim, você consegue comprar cafezinho, consegue comprar qualquer coisa porque é muito rápido realmente na hora de você colocar lá. É menos seguro que o Bitcoin, você está na mão daquela entidade que faz o servidor lá da Lightning. Então, em tese, você pode perder os seus Bitcoins que você estiver usando na Lightning. Mas a ideia é justamente a ideia da carteira e do cofre. Você tem em casa o seu cofre que você bota o seu dinheiro lá e você tem a sua carteira. Você não vai andar na rua com toda a sua grana. Então, você anda com um trocadinho ali na sua carteira na rua. Se roubar a sua carteira é menos mal. Então, a Lightning é a sua carteira que você usa no dia a dia para coisas pequenas e coisas e tal. Pode pagar rapidamente e você tem lá o seu cofre, o Bitcoin que está mais protegido, está mais seguro. Enfim, então tem também algumas melhorias na Lightning Network. Mecanismos de melhoria de atualizações no futuro, facilitar atualizações no futuro. Enfim, é uma alteração muito boa. Ela começou a ser autorizada a partir do bloco 709-632. Mas, na verdade, o que acontece? Nem todos os mineradores estão já com atualização para o Taproot. Então, os primeiros três blocos, o 709-632, 633-634, não foram com mineradoras que estavam com o Taproot. Então, no final das contas, o primeiro bloco que teve Taproot mesmo foi o 635. Atrasou um pouquinho a entrada, não tem problema. Muito engraçado aqui, o pessoal do Brasil aqui do Discord Bitcoin já entrou aqui brincando, já tem um up return, chupa, Narcélio aqui, tem mais aqui para baixo, Narcélio e Stilhoe. Grande abraço, Narcélio. O pessoal que não sabe tem um Bitcoin, um Discord do Bitcoin, que o pessoal discute esses assuntos todos, conversa muito lá. Eu vou deixar o link do Bitcoin Discord no comentário do vídeo. Então, se você pegar uma transação aqui, você vai ver que nos detalhes dela aparece que essa transação já foi feita com o Taproot. Então, uma das primeiras transações Taproot que apareceram aqui na rede foi do pessoal brasileiro aqui brincando de up return. Up return, para quem não sabe, é uma forma de você botar uma mensagem pequenininha dentro do Bitcoin, da rede do Bitcoin, o pessoal fez a brincadeira lá, Narcélio Otto também aqui, Otto Taproot de ria. Mas você pode falar, poxa, mas com essa novidade toda o Bitcoin caiu ontem, caiu, é verdade, mas foi por um outro motivo. Lembra que a SEC estava analisando uma ETF de Bitcoin de valor corrente, né? Eles aprovaram uma ETF de valor futuro no passado, fez o preço do Bitcoin subir, e agora a SEC rejeitou uma ETF de valor corrente, porque teme que o mercado pode ser manipulado e não sei o que lá, né? Então, isso fez, isso tirou um pouco do ânimo do pessoal, né? Porque principalmente são grandes investidores, é o pessoal que realmente tem grana, mas na verdade eu vejo isso como positivo, porque no final das contas é mais um tempinho que você tem para comprar Bitcoin enquanto está barato, né? Porque, meu amigo, depois que essas coisas começarem a ficar na mão dos investidores grandes e o pessoal começar a entrar pesado nisso daqui, esquece. para nós mortais comprar Bitcoin, esquece, vai comprar Satoshi e olha lá. Então, no final das contas teve essa quedinha de preço por causa da rejeição da SEC, mas no final das contas isso daqui não faz diferença nenhuma. E veja, porque a SEC diz aqui que o pessoal não... porque o mercado pode ser manipulado. Na verdade, ela pediu que as pessoas provassem que o mercado não poderia ser manipulado. Não tem muito como provar isso no Bitcoin nem em qualquer outro ativo, porque tudo pode ser manipulado em última análise, né? Então, mas a SEC, o que mostra aqui é que a SEC não está querendo por enquanto, está querendo devagar, já provou uma ETF, vai esperar um pouco mais para provar outra. Enfim, eles estão fazendo aqui uma coisa mais cautelosa com isso. Achei ótimo, como eu disse, mais um tempinho para você aproveitar e comprar Bitcoin enquanto está barato. Bom, e lembrando, pessoal, quem quiser entrar no Bitcoin, comprar Bitcoin, não vai em conversa de ninguém. Vai no bitcoin.org, que é o site oficial, tem aqui em português do Brasil, aí explica tudo direitinho para você escolher a sua carteira, como é que funciona, tem um monte de informação aqui, aqui é uma fonte confiável. Cuidado, volta e meia aparece nos meus vídeos embaixo, nos comentários, o pessoal falando, não, entra em contato comigo no WhatsApp, não sei o que lá que eu vou te ajudar, é roubada, é pessoal querendo roubar dinheiro, não, não entra. Aliás, outra coisa, às vezes o pessoal copia o meu logo, cria um canal com o meu logo, com o nome parecido com o nome do canal e fica tentando falar como se fosse eu no comentário. Toma cuidado com isso, não sou eu, tá? Eu falo para vocês, o bitcoin é aqui, bitcoin.org, a partir daqui você aprende como usar, escolhe sua carteira, decide como é que você vai fazer e entra nesse mundo se você tiver interesse, tá? Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.